Música Você sabe o que é nebulização? Esse é mais um dos muitos serviços que os agentes de combate às endemias realizam. Nesse vídeo vamos falar sobre as duas técnicas mais utilizadas na cidade, que buscam eliminar o mosquito que transmite dengue e chikungunya. A nebulização costal é a aplicação de ceticida através de equipamento junto às costas do agente, que entra nos imóveis para realizar a ação e busca eliminar o mosquito que está voando. A nebulização veicular também é chamada de fumacê. Ela é realizada por carros e o ceticida liberado no ar elimina o mosquito na fase adulta. Porém, isso não elimina as outras fases do mosquito, ovo, larva, pulpa, até chegar no mosquito adulto. E lembre-se, a região a ser nebulizada sempre será de acordo com nossos indicadores, como o número de casos, sistema de monitoramento do mosquito e entre outros. Por isso, é sua responsabilidade historiar sua casa semanalmente, já que o mosquito pode nascer em até menos de uma semana. E não se esqueça, busque sempre eliminar recipientes que possam acumular água dentro de casa. Além disso, use sempre repelente, mesmo quando estiver doente, como forma de prevenção. O mosquito é sempre o mesmo. Mas e você? Vai continuar sendo? Faça a sua parte.